A Comunidade Católica de Confresa está organizando para o mês de março o Trido em Louvor a São Sebastião Padroeiro da Cidade. O evento será realizado nos dias 19, 20, 21 e 22 de março, com missas, orações e quermesse. Nós teremos a festa de São Sebastião. Lembrando que o dia de São Sebastião é no mês de janeiro, mas devido às chuvas, às dificuldades, nós deixamos para fazer agora no mês de março. Então, nesse mês de março, do dia 19 ao dia 21, nós teremos o Trido preparando a festa. São três dias de celebrações eucarísticas, três dias de missa, começando sempre às sete e meia da noite, e logo após a missa, nós teremos a parte social lá na Igreja São Sebastião mesmo, no salão ali, com comidas típicas e diversão para todo mundo. No dia 22, a programação da Igreja será maior, com a realização de missa campal, almoço, leilão, além de diversas outras atividades. Dia 22 é o grande dia da festa. Nós teremos uma procissão, uma carreata, onde nós convidamos todos, quem tem carro, moto, bicicleta, máquinas agrícolas, enfim, carro de bui, para fazer aquela grande passeata, lembrando e vendo a ação de Deus na vida de São Sebastião. E fazendo essa grande passeata, nós vamos terminar com a missa campal. Logo em seguida, terá a tarde animada, uma tarde à parte social, com almoço, com almoço, comidas típicas. Nós teremos também muita diversão, brincadeiras, bingos, também leilão de gado. O objetivo da festa, segundo a Igreja, é evangelizar e aproximar os fiéis da comunidade. O objetivo é evangelização, é evangelizar, olhando o mandato de Jesus, ir ao mundo e evangelizar. Então levar a palavra de Deus, as famílias, as pessoas, fazer com que essas pessoas tenham um contato íntimo, próximo, profundo, com a palavra de Deus que nos salva, que nos liberta. E assim, sermos pessoas melhores, pessoas mais voltadas para Deus e também para o próximo. Então essa evangelização nos ajuda também a confraternizar a vida. Então é um momento de evangelização e também um momento de confraternização. Momento também de alegria, de prazer, de estar juntos, de união, de comunhão. Enfim, é uma alegria muito grande, como diz o Papa Francisco, a alegria do Evangelho agora testemunhando também, na alegria da festa, na alegria de estar com as pessoas, também do anúncio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto